A Polícia Militar prendeu armas de fogo, entorpecentes e também prendeu três pessoas durante a Operação Êxodo, isso em Governador Roladares. As apreensões aconteceram no bairro Jardim P na noite deste domingo, conhecido como ontem, e a Vivian Dias, que tem uns detalhes dessa ocorrência, Vivian. Pois é, Nico, durante a Operação Êxodo, a Polícia realizou um patrulhamento nas ruas do bairro Jardim P. Então, os militares receberam uma informação de que três homens estariam com armas de fogo dentro de uma casa. Então, os militares foram até o local, montaram um cerco. Os três suspeitos, assim que perceberam a presença da polícia, tentaram fugir, mas não conseguiram e foram capturados pelos PMs. No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 com 19 cartuchos intactos, um revólver calibre .32 com dois cartuchos também intactos, 18 munições calibre .380, uma porção semelhante à cocaína, 11 pedras semelhantes à crack, e o Maclos de Oliveira, cabo da PM, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Ante a Operação Êxodo, a equipe Tático Móvel estava em incursão no bairro P, com o intento de combater crimes violentos, quando recebeu informação anônima, dando conta de que os indivíduos estariam armados em uma residência. Tão logo que recebemos essa informação, deslocamos até essa residência, alvo aí da denúncia, os indivíduos, ao avistarem a equipe, as equipes policiais, tentou evadir, contudo foram abordados, e durante essa ação e durante as buscas, localizamos duas armas de fogo. Os indivíduos já são conhecidos das equipes, por prática de diversos crimes. Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com todos os materiais que foram apreendidos. Nico? É, e agora é com a justiça, né, Viva? Vamos aguardar o desdobramento disso. Daqui a pouquinho está de volta.